Menor, olha de onde que nóis tá hoje, diretamente do Imirim, pessoal, tudo reunido aqui hoje pra soltar só pipão, bambu, bambu. Nossa, olha o nóia aí, ó, olha o nóia já com pipa da freira. Isso aí vai subir? Pipa é feito pra subir, né? Ah, mas a sua não sobe não, porque a sua é tudo pensa. A sua não sobe não, a dele não sobe, mano, você não tá ligado. Olha, e dá uns tapas na hora de subir, tá ligado? Ela nem sobe, ela só desce. Tão pesada. Você que fez a rabiola, Zé? Hoje não. Hoje não? O que que fez? Estão te substituindo já? Caraca, estão substituindo o Zé. Que feio, hein, Cadu? Substituindo o Zé com a rabiola. Vai te trocar por robô, viu? Vai te trocar por robô já já. Ó, quem que arruma uma rabiola pra nós? Aqui, ó. Você ficou curando. Cadê a rabiola? Oxe, mas o que que tem aqui na árvore? Mas não era nada combinado. É a xepa de rabiola? Não, olha ali. Ah, tá. Achei que era a rabiola. E se cortar? É, pipa no alto não tem não. Vamos fazer a xepa, então? Assim que eu gosto, com emoção, né, Zé? Se cortar, vamos pra xepa? Vamos embora. Ô, louco. Aí sim, hein. Gente, pra quem não sabe, essa pipa aqui é a primeira de todas. É a pipa da vambora mesmo. É a freirinha da vambora. E como sempre, aquele pipão gigante... Tamanho do Zé, quase, ó. Quase o tamanho do Zé. Tudo madeirinha, madeirinha e sentado ainda, hein. Sobe aí, sobe aí, então. Vai, tá com pressa. Vamos lá, vamos empinar essa pipa. Tu vai empinar a pipa. Eu vou empinar a pipa? Eu não sei empinar a pipa, não, Zé. Não, não. Tu vai empinar a raia, não. Eu vou soltar a raia com chicote, raia transparente. Pessoa, chilena. Só quanta hora de passar? Duas varetas? Não vale, hein. Ah, só porque eu queria. Deixa quieto, esquece. Meu conteúdo, Zé, vai dar merda, Zé. Não, eu não vou subir isso, não. Sei lá, com fala pro Cadu subir, eu não vou subir, não. Não vou... Bota você, Zé. Vai colocar agora. Não, eu vou prendendo esses fios aí, ó. Tem um... Ai, cara, ai, que susto. Nossa, ele me deu um susto agora. Ah, comigo é só, Zé, tá ligado. Vou tacar réu na sua linha, hein. Não fica arrastando, não. O Zé que tá me chamando, dá licença. O Zé que tá me chamando, ninguém tá falando com você, dá licença. Se liga, o time vambora. Caraca. É o bico da pipa? É o bico da pipa. Mano. Não, ele falou pra mim que jogou, falei assim, pra tal. Eu falei, amor, provavelmente é algo melhorinho. Aí eles não... Mano, se ele fez isso, eu mato eles. Caraca. Você acredita numa dessas, hein? Não, eu acredito que... Ó, vai rasgar o bagulho já, ó. Olha isso aqui, Rá. Nossa, o cara é artista, né? Mande contra o sol ali, ó. Tudo artista, você é louco. Vem cá. Mande contra o sol. Olha isso. Nossa, manda demais. Não, não tem como, não tem como, não. Não tem como, não. Reg tag respeito. Respeita os caras. Vai subir aqui no meio dos pipão com chilena? Não, vou pôr só pura. Não tava nada combinado, não ia subir pipa grande. Arrumou a rabiola, Zé? Arrumou a rabiola? Não, mano. Eita, aí sim, hein. Vai, Zé, vai, Zé. Tem até helicóptero pra filmar nós hoje? Nossa, estouramos até helicóptero, menor. Olha isso. Meu, eu tô com medo do Cadu subir esse pipão no meio do pessoal que tá passando cerol. Olha isso. O pessoal passando cerolzinho aqui, ele vai subir, mano. Puro, no nylon, né? É nylon ou fio dental? Fio dental. É fio dental. Peraí, rapaziada. Aí, ó, vai subir, hein? Filma, filho. Cadê o... Cadê o... Tem que tirar a preta, tem que tirar a preta. Peraí, peraí, peraí. Vai, pode ir. Vai, Zé. Pera só um minuto. Vai, bora, Zé. Vai, Zé. Ai... Puta merda. O que aconteceu? Eu nunca aconteceu isso, mano. Não tem medo. Caraca, erros que acontecem só quando eu tô aqui, mano. Só quando eu tô aqui que acontece isso, mano. Rasgou tudo? Mano do céu! Caraca, quebrou no meio o bagulho. Nossa, mano! Caraca, como você fez isso? Você contou a raiva, foi? Quebrou fibra. A fibra quebrou. Quebrou fibra. Caraca. Eu pensei que ela sentiu. Nossa! Pode ir, porra. Fala, Fê. Quebrou. Mano. Nunca vi isso acontecer? Ah, não. É só a rapinha vinha. Ah, não. Agora a culpa é minha, não. Tudo que acontece de ruim é a culpa é minha. Se acontece coisa boa, a culpa é deles, entendeu? Complicado. É, então. Tá vendo só? É, viu? Obrigada, Zé. Me defendeu, Zé. Me defendeu, viu? Ela tinha uma trinca, ó. É. Porque a fibra não quebra desse jeito, não, mano. Ela quebra e ia ficar juntas, velho. Nossa, mano. Que fita. Agora eu fiquei triste, fiquei triste. Com pé. Eu queria muito. Aí, ó. Não, se não subir é porque não era pra subir. É o destino. Tem que fazer alguma coisa diferente, né? Era pra subir hoje, gente. Ó o resto mortais. Nossa, Zé. Tem que pôr uma fibra mais rosa, mano. E aqui na frente também, ó. Mas a fibra não era pra quebrar assim, não, Cadu. É, mas ela tava mastigada, ó. Gente, eu não entendi nada. Cadu foi dar um puxão pra subir o pipão do nada. Eu achei que ele tinha batido na árvore, tinha enroscado, mano. Depois que eu vi que a pipa quebrou. Como que quebrou uma pipa dessa, Menor? Eu não sei. Tipo, ele só deu um puxão e a pipa quebrou. É, eu também não entendi, mano. Pode tirar. Tem outra dessa lá, Cadu? Ou não? Tem, mas as outras eu não vou colocar. A fia, ainda bem que você não colocou. Senão é a culpa aí, assistindo. Nossa, certeza que é a culpa aí, a ceminha, mano. Nossa, verdade, Zé. Se eu tivesse tentado botar e quebrar, você ia ficar triste. Ia cair mó peso na consciência, mano. É, agora a vida que segue. Vamos gravar o conteúdo do meu irmão aí. Rocinha, quem falou que não dá errado um pipa? Aí, eu falei que seus pipa é tudo penso? Quantos pipas que a gente empinou? Nossa, só esse deu errado, não é não? Traz a fibra aí, deixa eu ver. Serve de aprendizado, pega nada. Mas eu acho que a vareta tava ruim, então. De fibra. Muito estranho quebrar, mano. Sim. E você dá uns rasantes da hora com os pipão desse tamanho, assim. Nunca deu nada. Esquece, meu irmão. Esquece, meu irmão. Esquece. Agora já era. Agora empinou a pipa normal. Vai subir uma normal agora? Vamos, vamos pegar com alguém. Quero ver se cortar alguém. Isso eu quero ver. Corta nos dedos, corta nos dedos. Quero só ver, Cadu. Bichão. Nunca quebrou. Eita, vou me sujar toda com o seró aqui. Quebrou a pipa, quebrou tudo. Porque você não viu o jeito que pegou ela, não viu. Ela sobe, ela vai. Então, não sei o que vai. Olha aí, ó, gente. Pipão, serão passado. Olha o pipão ali, ó. Passando o serãozinho aqui. Você é louco? Aquilo ali é meu filho. A briga é sua. A briga é minha, então. Tem que escolher a pipa e tem linha aí? É. Então vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê o mano que trouxe a linha pra mim? E aí, Arthur, tá tudo bem? Aqui, ó. Ele cortou alguém? Não, a pipa dele lá. Olha lá, esse X aí. É esse aqui? É. Nossa, apertinho, tá apertinho. E olha ele empinando. Nossa. O meu aqui, ó. Só do meu e amigos aqui que deu pra ele, ó. Deu pra ele? Pô, só agradece. Fez a alegria do Arthur, não é não? Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha o Arthur empinando o pipão, mano. Olha o Arthur empinando o pipão. O que é o pipão? E sim do seu pai. Cê é louco. Vai aí, pai, aprende comigo. O moleque é desenrolado, menor. Ó, ó. Cê é louco. Esquece. Arthur é zinco. Opa, opa, opa. Agora o desafio tá pra ela, Paulinho. Pra mim? Nossa, essa carretilha. Olha isso, personalizada. Cortante passado. Aí, tá com cortante mesmo. Cortante passado e o desafio. Ela vai empinar qual? Eita. Esse aqui, ó. Nossa, mas que dó. Vou perder isso aí. Esse aqui? Ou esse outro aqui? Vamos dar um pequeno pra ela. Vamos ficar com dó dela. Ficar com dó de mim? Caraca, esse do balão é da hora também, hein? Escolhe um aí, escolhe um aí. Ó, se eu tomar rela, a culpa é só por causa da linha, tá? Vou botar a culpa em você. Pode ser? Não, o cortante é monstro. Ah, e aí? Você não cortou alguém hoje? Não. Não? Você nem empinou? Eu empinei, mas não sei no quê. Ó, ela vai empinar esse aqui, ó. Você achou bonito? Achei. Achou? Aí sim. Nossa. Então vamos, então vamos. Só vamos. Quem vai subir é você. Quem vai subir, eu vou filmar pra você. Meu Deus do céu. Subindo ali, cabelo roxo. É, o ar-tipo tá empinando ali, ó. Quem deu esse aí pra você? Não foi o tio? O tio que deu pipa pra você. Ô, louco, aí sim. E aí, gente? Mano um salve aí? Tamo junto. Não pode raio de duas varetas, mas eu ganhei uma. Isso aqui pode aqui ou não pode? Pode. Pode? Ah, então você tá essa, mano. Essa daqui é pra você fazer pão. Então, eu queria o crimpinho da essa, mas o pessoal tá falando que tem que ser pipão. Não, essa daí pode. Essa daqui pode? Pode. Já vou falar com eles ali. Obrigado, obrigado, de verdade. Olha aí, dei um raião, menor. Nossa, a felicidade da pessoa deu um raião. Tô mó feliz. Calma aí que eu ganhei um raião também, ó. Ah, mano, me dá melhor com raia. Eu acho que teve, hein, filho. Eu acho que teve um desafio. Não, ele tá falando que se eu tomar relo, eu vou ter que pagar cerveja pra todo mundo. Como isso? Não tem dinheiro pra isso, não. Não, você não tá entendendo. Eu não tenho dinheiro pra isso, gente. Eu quero ganhar a cerveja, eu não quero dar a cerveja, entendeu? Vai ser daqui, ela vai colocar aqui, ó. Segura a raia dela. Jesus, como assim? Mano, já sei que eu vou enroscar no fio. Dá uma segurada. Olha só, vai ganhar a cerveja. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não curtiu no meio brisa Colocou até o seguinte em cima pra não botar no alto Mas depois tem quem? Agora eu vou embora Esquece menor Esquece menor Vamos lá Vamos lá ver a Rafa Pipeira Se ela manda bem Eu não mando não gente Não vai passar mais cortante não? Tem corte aqui ainda Ô Rafa Ô Rafa Manda a linha velho, vai lá Claro caraca Você acha que eu vou ficar 15 minutos segurando isso aqui? Não precisa gravar agora Só na hora que vai ser um pulo, entendeu? Olha lá, tá tremendo Ela tá, ó, ó, ofegante a respiração Vamos ver, vamos ver Ela tá com medo, hein Ela tá com medo, hein Passar mais cortante Coração tá batendo, hein, Rafa Ainda bem que tá batendo, né Senão que eu tô viva Ó o coraçãozinho batendo Ó o coraçãozinho batendo Você tá lá enxergando o cara assim, ó Se for, mano Faz drama Vai cortar na mão Fica a mão Fica a mão Nossa, meu Deus Não vai ir embora Ixi, Maria O que que você tá reclamando? Caraca, Rafa E aí? É, Rafa, fala pra mim Aqui é dentro de um tanço Ou cá Cortou? Mentira Deixa eu ver, Rafa Mostra aí Cortou? Cortou? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Ó, ela tá tremendo, galera Tá tremendo, tá tremendo Vamos, esquece, vai Vamos lá, galera Olha o tamanho dele Olha lá o tamanho dele Não, você cortou morrelo mesmo Ah, olha o tamanho dele, galera Olha lá Porra, a gente tava todo contente Olha lá, ó Ah, olha o tamanho dele Fala menor Faz seu conteúdo aí, ó Tô gravando Cadê teu pipa? Segura aqui Ô menor, você é louco Já cortei o dedo Tô até tremendo de dor Tá doendo demais Olha isso Parece um... Um cisco É um cisco no céu, mano Tá muito ruim de pegar Como que eles querem que eu gravo isso? Vai lá no meio já, mano Aonde? Lá aqui, ó Os três pipa aqui, ó O que tá afundando? Peraí O cara descendo lá dentro Dá pra pegar não, Cadu? É muito longe Você é igual o Zé O Zé é um barinho, velho Nossa, Zé Na sua cara, falando mal de você Pra empinar Você empina a jeito que você quiser, né? Exatamente Tá subindo mais um aqui, gente E o pessoal parou aqui também, mano Calma aí, deixa eu focar Aqui, ó Parou o pipão, mano Ixi, acabou o cortante bem nessa hora Na altura do fio Aí complica Ó, apararam aqui Ó, apararam ali também Cadu, tava falando você mandar ali A gente não mandava Nossa, a minha pipa tá muito longe Cadê? O Cadu que tá empinando Que eu desisti já Minha mão tá toda cortada Ai, veio um mosquito aqui na minha cara Cadê? Eu nem tô vendo a pipa Nossa, tá muito longe a minha pipa Ali, ó Olha isso Dá pra ver um cisquinho Não tem como, não Você acha que eles vão conseguir trazer essa pipa Ou você acha que vai enroscar No telhado de alguém? Não consegui trazer Aí sim É sua? Nossa, já pede de volta Já pede, ele vai devolver Vai devolver? Vai, senão eu vou botar porra Não é o quê? Vai o quê? Vai bater neles Vai bater neles? Zé O Ítalo falou que se não devolveram a pipa dele Que é essa daqui A gente vai bater neles Opa Sempre pra cá Vem pra cá Ó o senhor, ó o senhor Vem trazendo Vem trazendo Vem trazendo Vem pra cá Vem pra cá Tá tudo puro Filma Filma que está tudo puro Tá tudo puro? Ô alô Olha isso aqui Você é louco? Por que você não empina essa? Tava no outro aqui agora Tava? Cortou alguém com ela? Sim Nossa, então eu vou guardar de recordação Cortou cinco com ela E tirou do alto ainda Nossa, aí meteu malo, hein Caraca Cortou cinco e guardou ainda Aí sim, mano Aí, ó A Raya já saiu do aparo aí A pipa saiu do aparo Cadê o Ítalo? Olha o Ítalo ali, ó Vai pegar, vai pegar Ei, Ítalo Pegou? Sem bater nele? Pegou Ele devolveu Ou você teve que bater nele? Ele devolveu? Devolveu? Ah, então tá bom Então tá bom Oi? Estou vindo a estorolinha Estorolinha? Mentira Pô, nós nem empinou ele Nós nem empinou a estorolinha Hoje é dia de azar De novo Caraca, hoje tá difícil, Zé O quê? Vou combate era comigo Tô voltando já Vou trazer o Raião Fechou então, fechou Eu sou o cara do Raião Fechou então Aí eu quero Aí eu gosto Deu ruim, né Cadu? Deu ruim A linha estourou Caralho, Rafa Tá, você é louco Só bateu aqui Não, hoje é dia de azar dele Você não tá entendendo, Dudu Hoje é dia de azar dele A pipa dele estourou no céu Agora ele estourou minha linha Tá complicado, mano Tá complicado É, ele tava empinando e ele estourou Agora ele me dá Entendi Ele estourou Quer pão pequeno? Não, tô suave, tô suave Relaxa Ela tá emocionada É muita emoção É muita emoção estar com vocês Sabe, é muita emoção Tá todo mundo querendo meu pipa Pode isso? Pode isso, Reinaldo Não pode, mano Então é isso, gente Finalizando o vídeo por aqui Ganhei pipa aqui, ó Da xepa Ganhei outra pipa taqueada aqui Não, mostra até pro pessoal Ver o trabalho que teve isso daí Pelo amor de Deus Deixa eu ver atrás Olha isso aqui Olha o trabalho que teve E aí, tudo gostou? Uhum Ô, louco Aí sim Então é nesse clima que a gente vai finalizar o vídeo de hoje, gente Espero que tenham gostado do vídeo Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Ah, tá entrando Ah, eu quero só ver Quero só ver Tá marcado, tá marcado Ah, eu quero saber de xereco, gente Xereco é comigo Não, calma aí, gente Tá no maior treta aqui, ó Ele me deu a pipa E o pessoal tá reclamando Falando que é deles Tá gravado Tá gravado aonde? Tá gravado na live Tem duas, três lives lá Aqui Tá gravado Ele pegou nosso pipa e deu pra você Deu pra você, Raul Que isso? Eu já até escondi a pipa Porque todo mundo quer pegar minha pipa Não Posso ser sincero? Posso ser sincero? O menino que eu ia dar essa pipa Tá ali, ó Quem que é? Tá nada não Ô, ô, ô Ô, chega aí Ele ganhou outra É ele? É o menino Marcelo Marcelo, ele quase tá aqui Ele já ganhou Ele quer ganhar? Marcelo, lembra aquela pipa Que eu falei pra você Que eu ia te dar Você falou Não, eu não quero essa Eu quero a outra Aham Foi de presente Pra Rafinha aí, ó Ah, esquece Estourei Mostra a sua Ó, briga, briga, briga Tá gravado Aqui, ó Aqui, ó Da galera dele Tá gravado Tá gravado Tá gravado Era dele Era dele Eu já até guardei Porque eu nem sabia de treta Ô, Cleber, de quem que era aquele pipa Que foi dado Olha lá Ele escolheu Esse é o outro Olha lá Ele escolheu esse Nossa, muito louco Ele escolheu esse Caraca, esse é lindo, hein Escolheu bem Escolheu bem, escolheu bem Você é louco Vou até parar o vídeo Porque aqui Vocês estão brigando muito Vocês estão brigando muito Tá gravando Ah, é uma briga Agora ferrou Arthur, a pipa é minha, né Dá um sonhinho Você é minha Aí, ó É minha Deu um sorrisinho Ah, esquece Já era É minha Fechou, fechou